Seguinte, foi lançada ontem a primeira campanha, acho que vou mandar você, Juninho, só pra acompanhar o leque. Foi lançada ontem a primeira campanha de vacinação contra a dengue no Paraná e no Brasil. A solenidade aconteceu no litoral do estado. Kátia Senna. A cidade de Paranaguá foi escolhida para o lançamento porque é o município do estado com os piores índices. Para se ter uma ideia, só neste ano aproximadamente 16.400 pessoas tiveram dengue. 30 morreram por aqui. Na solenidade, que contou com a presença do ministro da saúde e do governador do Paraná, as primeiras imunizações foram realizadas. A intenção é já no próximo mês disponibilizar as doses em 30 cidades do estado. São municípios que tiveram três ou mais epidemias nos últimos cinco anos. Também levamos em consideração o número de internações por dengue grave ou por dengue comum. E as faixas etárias, dentro das recomendadas pela empresa, Sanofi, também foram definidas. No caso de dois municípios, nós fizemos a faixa completa de 9 a 45 anos. E para os demais, nós restringimos de 15 a 27 anos. É a primeira vacinação pública de todas as Américas. E fizemos isso graças a um esforço da nossa Secretaria de Saúde Pública, que tem demonstrado nas suas ações muita competência, muita qualificação. Verá proteger a população do Paraná de uma forma diferenciada dessa epidemia que é a dengue. De Paranaguá, Kátia Senna. Obrigado, Kátia Senna. É o seguinte, vacinação contra a dengue é a notícia que eu esperava. 7h20, só falta a cura do câncer. 8h20, só falta a primeira. Obrigado.